Subo ao altar de Deus que é a alegria da minha juventude Subo silenciosamente com o coração alegre e cheio de temor Pois sei onde o Senhor me levará Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda o meu Senhor? Tornar-me consagrado por amor, ouvi a tua voz, por isso estou aqui Senti o teu chamado, então me decidi E me lanço e me entrego nos braços do teu amor Pois nesse amor quero permanecer O teu amor me queima sem me consumir O teu amor é um mar de águas impetuosas E voltas, e voltas, e voltas O teu amor, pois nesse amor quero me consumir Bom dia, Dani. Ao contrário, né? Bom dia, Dani. Ai, que lindo. Bem-vindos, olha. Bom dia. E agora sim, Lanceano, estou lembrando muito. Trabalhou aqui no santuário durante cinco anos. Fantástico, padre. Quase cinco anos. Olha aí. Foram 289 missas do Senhor que eu toquei brincadeira. Não deu para contar, né? Ah, achei que você mais contado. Mas o povo está se lembrando, seu Rochira. É que aqui eu trabalhei sem barba, né? Ah, isso mesmo. Aí dizem que eu fico mais bonito com barba. Minha filha diz isso, então está garantido, então. Nossa, bem-vindo, Lanceano. Rogério, né? Ali no teclado. Olha que bom. Obrigada. Essa voz e esses talentos. Que beleza. Obrigada, amém. Que bom. Começou muito bem. Que canção belíssima. Que boa interpretação. Verdade, Dani. Essa música, ela tinha que ser com ela, na verdade, né? Todas as vezes que a gente sai em missão, e isso tem que ficar muito claro para mim, principalmente, para nós, assim, quanto Rogério Estrada, se não for para subir ao altar de Deus aqui dentro da nossa alma, não vai valer a pena sair de casa para estar aqui, ou estar em qualquer outro lugar, né? Tem que ter uma razão de ser. Ô, Lanceano, quando você fala subir ao altar de Deus aqui, né, para quem não passou por uma experiência, que sentiu, né, realmente uma mudança, como a gente conversou ontem sobre o êxodo, né? Esse êxodo da nossa caminhada, da nossa saída. O que que é? Fala um pouquinho da sua experiência para quem está chegando agora. Ô, Dani, o padre... Me corrija, padre, se for preciso. Nós temos uma responsabilidade muito grande quando a gente se autodenomina missionário, né? Os sacerdotes, religiosos, você como uma comunicadora, que tem a responsabilidade de comunicar algo que é sagrado, né? Que é a verdade da vida das pessoas, em vista de uma devoção que é reconhecida por todo mundo, digamos assim. Nós temos o compromisso de levar as pessoas a terem uma intimidade com Deus. E é a única coisa que fica diante de tudo isso que está ligado aqui, essas luzes, essas câmeras, né, tudo. Porque vai que dá um blackout aí e aí, né? Se a gente não comunicou o amor de Deus, se a gente não comunicou com autenticidade aquilo que Ele fez primeiro em nós, porque a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem, né? E favorecer as pessoas a entrar em si, entrar na sua própria alma, no escondimento da sua alma e dizer que, Senhor, eis-me aqui. O altar do meu coração é a sua morada, né? Como nós adoramos o Santíssimo Sacramento, então, em espírito, em verdade, eu te adoro aqui no altar do meu coração. E, olha, não aperta muito, não, que eu vou chorar hoje. Porque tem que valer muito a pena, sabe, Tânia? Por que você vai chorar hoje? O que está apertando o seu coração? Conta para a gente. É porque é muito forte, sabe? É emocionado. A gente tem vivido um... A gente tem conversado muito sobre isso. Um desafio de percurso, né? Que se para nós o importante é o percurso na missão, porque é onde a gente encontra as pessoas com quem nós vamos nos relacionar, é onde nós vamos realizar a canção que o Senhor nos inspirou, ministrar as obras de Deus, digamos assim, as profecias de Deus para nós e para os outros. Isso tem um preço muito alto para nós, né, padre? Tem um custo muito alto para nós. E eu tenho meditado muito sobre isso. Se te custa muito, é porque vale muito. Então, me custa muito, custa muito para o Rogério estar aqui. Custa muito para muitos que estão aqui. Então, significa que para nós vale muito. Então, não é vaidade. Não é um pedestal. É um lugar onde nós precisamos expor a nossa verdade e convencer pela verdade de Deus. Aperta não, Dani. Começou a ficar apertado quando precisou ter que levantar de madrugada para chegar aqui. Na verdade, desde ontem. A gente saiu de casa às 5h40 da tarde. Chegamos aqui às 10h e pouco da noite. Vindo mais devagar, mais tranquilo, para dormir às 11h da noite. E vai cansando. Porque a madrugada, ela vai adentro, né? E o medo de perder a hora por causa do cansaço. E com ansiedade. Não, ansiedade não. Porque eu me sinto em casa aqui, né? Eu estou em casa. Então, não tem ansiedade. Aquela ansiedade, Vã. Certo. Tem aquela boa ansiedade de dizer assim, está chegando a hora. Vou ver a Dani. E o pato queimado está lá. Tipo assim. Mas aquela ansiedade boa de estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Ansiedade boa. Boas expectativas. Que beleza. Como ansiedade você veio, Lanciano? Eu estou vindo de Valinhos. Valinhos. Ele está vindo de Mogi Mirim. Mogi Mirim. Ah, é lá. Tudo rejeitado. Campinas. Vamos cantar mais um, para apertar o coração de quem está em casa. Mostra-me os teus caminhos, Senhor, o que queres de mim? Dá-me o que me mandas, me mandas o que queiras de mim. Quero entrar em Tua casa, nos Teus braços descansar, sentir os Teus carinhos e repousar o meu olhar, no Teu olhar. Dá-me Tua graça. Para que eu possa prosseguir, e a Tua força, para que eu não possa desistir, pois sou Teu. E Tu és meu, só Tu és, só Tu és, dono de mim. Dá-me Tua graça, para que eu possa prosseguir, e a Tua força, para que eu não possa desistir, pois sou Teu. E Tu és meu, só Tu és, dono de nós. Pai, 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 Pai. Essa é para o Senhor, Pai. Pai, Pai, Pai. Adorar-te, e encontrar-te em Teu altar, e encontrar-me a mim. A verdade que soube, contemplar, Teu olhar, e meu pobre olhar, entender que nada sou diante de Ti. E os meus desejos, e os meus desejos, e os anseios por Ti, e em minha alma adentrar, meus pensamentos, razões que se dobram perante o Teu mar. E me faz ver mais além, do que os olhos podem ver, sob véus desse amor, sob véus desse amor, seu mistério de luz. E não há nada, maior do que essa presença me embalar, os meus tormentos, sofreres angústias, aos Teus vão se juntar. Tudo pra te consolar, imolado quero estar, estando unido a Ti, no sacrifício da cruz. Adoramos o Verbo, encarnado eterno. Nos prostramos aqui, para Te adorar. Adoramos o Verbo, encarnado eterno, que se dá em alimento, corpo e sangue para nos alimentar. Sou reflexo do Teu amor, e espelho da Tua beleza. Beleza Senhor, sou reflexo do Teu amor, e espelho da Tua beleza. Beleza Senhor, nem as limitações, ou minhas imperfeições, me impedirão de contemplar. A Tua face em mim, nem as limitações, ou minhas imperfeições, me impedirão de contemplar. A Tua face em mim, o Teu olhar em meu olhar. Restaura as pinturas que borrei, os erros que cometi, o rosto escondido. Entre as marcas que deixei, o Teu viver em meu viver. Me ensinam como agir, pra transpassar a superfície, ir além do meu querer. E mergulhar no Teu amor. Minhas limitações, ou minhas imperfeições, me impedirão de contemplar. A Tua face em mim. Muito bem, que lindo. Que bonito, gente. Que gostoso, né? Que bom saber que... Desacelera o coração bem facinho, né? A gente desacelera a vida, sente. É o que eu tô falando, gente. Música é bom, faz bem pra vida. A gente precisa... Tem gente que passa, às vezes, a semana inteira, né, Pai? Não admira, não curte nem o momento assim. Por isso que existe o Benso da Manhã pra você. E olha que o Luciano tem novidade, hein, Luciano? Tem novidade? O YouTube tá na área, é isso? Então, olha que legal. Bom, bom você ter lembrado. Por mim, eu nem falava nada aqui, não. Amanhã a gente tem um lançamento muito especial no YouTube. Amanhã é dia 10, né? Isso mesmo. Amanhã tem um lançamento muito especial. A gente tá fazendo uma série de ensaios abertos e que a ideia foi tão bacana, tão legal, que a gente tá gravando esses ensaios e a gente tá lançando isso. E a gente chama de My Soul, né? Que é o momento de encontro com a própria alma. Assim, a minha alma. Eu tô falando daquilo que eu vivo. Os meninos tão tocando aquilo que eles sentem, né? E a gente tem partilhado muito sobre isso. E é interessante que o repertório desse ensaio aberto são músicas que falam não só o meu coração, é lógico, mas que vai de encontro a uma trajetória muito especial de... Bom, há mais de 10 anos, mais de 15 anos, das mesmas canções que marcam o Santo Sacrício da Missa, né? Músicas que eu tive a graça de interpretar e gravar isso, né? em outro momento pela Fraternidade Toca de Assis. E a gente resolveu gravar isso. Amanhã, às 7 da noite, mais um lançamento, né? Uma harmonia nova, um estilo, um jeito um pouco mais jazz, uma coisa assim mais legal também, né? E obrigado pela honra de anunciar isso. Até eu tinha esquecido de falar isso. Que legal, hein? My Soul. My Soul. Então, no YouTube, qual é o nome? É... YouTube... Como é que é? Lanciano Lima Oficial. Isso. Lanciano Lima Oficial. Isso aí. Então, pra seguir, pra acompanhar, ver as suas novidades. É, gostou de dizer assim, vai lá, faz a sua inscrição e dá aquele joinha. Eu nunca fiz isso, é muito legal dizer isso, né? Você gosta de falar isso? Então, aproveita e fala. Olha pra câmera e fala. Vai lá. Se inscreve. Se inscreve. Se não é o... Aproveita o momento. Vai lá. Faz a sua inscrição. Curte bastante. Comenta com a gente. Dá aquele joinha. Muito legal falar isso. Divulga. Divulga, por favor. Divulga, porque... São três boquinhas pra sustentar aí, ó. Chama nós aí. Porque também é evangelização. Quatro, cinco. Aproveite. Aproveite a música, né? Que evangeliza é importante. Tá vendo? Que beleza. Então, muito obrigado. Lembrando que o Lanciano tocou, cantou aqui no Santuário. Precisamos realmente de organistas com espiritualidade. Então, que você continue levando a espiritualidade pra onde você for. Muito obrigado. A presença era do Rogério e do Lanciano. Claro. Vamos mais de música, então. Mais música? Pra mais um bebê que chega aí. É? Vamos lá. Deixa eu ensinar aí como é que toca aqui. Só um adorador, eu quero ser Senhor. Só um adorador, eu quero ser Senhor. Mesmo que eu venha a perder tudo o que possuo nessa terra. Quero parecer-me contigo, nos mais simples gestos revelar-te. Por isso, corrija-me, modela-me, faz desta pedra um retrato teu. Só um adorador, eu quero parecer-me contigo. Quero parecer-me contigo. Que faz desta pedra um retrato teu. Só um adorador, eu quero ser Senhor. Código. 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 Dai-nos a benção, ó Mãe querida. Nossa Senhora aparecida. Aparecida, dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. Aparecida, dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. Aparecida, dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. Aparecida, dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. Aparecida.